Turma, o antagonista, opióide, utilizado então em overdoses de opióides, drogas comuns que nós usamos aqui, por exemplo, no Brasil, morfina, tramal, esses pacientes podem evoluir com a depressão respiratória, até mesmo uma parada respiratória. Os protocolos de reanimação cardiopulmonar, American Heart Association, recomendam o uso de naloxona, comercialmente conhecido como Narcan, nas doses de 0,4mg quando utilizada de forma intramuscular e 2mg utilizada na versão nasal, que pode ser repetida a cada 4 minutos. É indicado, em caso, suporte básico de vida para esses pacientes leigos podem usar, é recomendado nos Estados Unidos, principalmente para quem lida com essa população de risco. No suporte avançado, é indicado em caso de parada respiratória, depressão respiratória. Já não é indicado, não tem evidência que mostre benefício no uso dentro da PCR confirmada. Então tá aí o uso de naloxona em intoxicação por opióide.